Bom galera, gravar um vídeo aqui, vou estar invocando aqui, né, o altar de invocação, não vou pôr aqui não Vou deixar mais pro final do evento, mas aí tem alguns monstros aqui que eu quero E o primeiro aqui é essa arqueira mágica aqui Então a gente vai estar invocando aqui, vamos ver Ah, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, antes de fazer ali Eu tenho os... cadê esses aqui, ó Vamos invocar, porque aqui acho que a chance de pegar um 5 estrelas é maior E já ativa a estrelinha lá, deixa eu pegar isso aqui Só os monstros de 4 estrelas 4 estrelas 4 estrelas 5 campeão E ver alguns monstros da APA Dançarina Chacaré de Vento Beleza, era só mais pra ativar um bônusinho lá, mas não sei se existe mesmo, né Pessoal fictício, fica essa estrelinha voando aqui, ó E ele fica com um buffzinho aqui, tá vendo? Fazer invocador, ah, é só uma frasezinha, mas aqui teoricamente não fala que aumenta nada Então vamos continuar aqui a invocação Vamos lá Por enquanto nada Mais um 4 estrelas Vou pegar aqui os... É bom que eu vi bastante ali dele, né? Bastante entre aspas, né? Vou apagar mais um Até agora nada Inugami Lit Sem nada Minha expectativa aqui é pelo menos uns 3 estrelas Mas vamos ver, né? Aí, ó Beleza Aqui já veio, vamos voltar Vamos trocar aqui Agora eu quero o Windy Que é o Jack Lantern de Vento Ele dá buff de dano crítico Ajuda a galera lá na GVG Deixa eu ver se isso aqui tá juntando Não, eu não, acho que ele tá pegando Eu sabe que ele tá acumulando Mas na dúvida Mais um Mais um de luz de escuridão Ah, deixa eu fazer um negócio aqui Aqui eu acho que não veio da bênção, né? Mas deixa eu ver como é que tá a minha bênção aqui Agora vamos voltar aqui pra nossa invocação Mais um 5 estrelas ali, mas a gatinha Não veio da seleção, né? O Espino, o Espino eu também queria Bom Veio 3 A gente já tem 3 monstros Deixa eu pegar aqui hoje Eu não achei a LD, mas não veio o monstro que eu queria Bom, agora aqui Vamos invocar esses pegamentos aqui, né? Opa Já veio o Espino, que é o Caçador Vampiro de Água Vai ver de fogo também, beleza Ah, já veio um da bênção Só falta mais um da bênção Só falta mais um da bênção Um bem Um bruxa mística Deu uma mágica, mais uns 5 estrelas Mas não era nem da bênção Até que veio bastante Deixa eu colocar esses outros pergaminhos aqui Pega a minha irmã Esse aqui a chance é um pouco mais baixa, mas Só pra invocar mesmo Vai que vem mais um Agora vamos ver o de água Vamos invocando aqui Aqui só de 24 estrelas já tá no louco Vamos ver o que vai vir Por enquanto nada Beleza Vamos voltar E agora só falta de fogo Vamos ver se vai vir alguma coisa Reflete de fogo Pra dar mais uns pedacinhos lá, será? Vamos ver Agora a gente tem uns LD, né? Cadê? 14 Vamos ver Cepador Eu acho que só não tem um monstro 3 estrelas de luz Que é a múmia de luz Todos os 3 estrelas de escuridão eu já tenho E aqui o que acho que mais me interessa 4 estrelas é o Cro, né? Que é o enogame de escuridão Vamos ver se vai vir Arpia Ela é boa, mas já tem Outra múmia Outra arpia E a pia que sai não bem Nada demais Testão estudantais Eu acho que vou guardar eles Vou guardar eles Ver como é que tá a minha bênção aqui Eu tenho um ela Esperar Vou provocar em outros banners Outros próximos Que a gente vai conseguindo aí Vamos dar uma olhada com o resumo aqui Que que a gente pegou Fecha aqui Vamos no livro Livro de monstros Tá, então aqui ó A gente veio 1 Que foi a garota oculta de fogo Aqui No de fogo Não veio mais nem uns 5 estrelas Vamos pegar esse outro pedaço aqui Entendeu? Aí veio 2 Que é a dama mágica de água Aqui Veio 3, né? Que é a arqueira de água Também Que a gente não tinha O espino 4 Ah, o de fogo Também veio O cara de fogo Cadê o Esse aqui também Que a sua dama é que a gente não tinha Então aqui foi 2 aqui, né? Aí aqui veio 3 com o espino 4 com ela 5 com o pedaço Que tinha que dar dama mágica Os demais aqui não tem mais E Veio mais uma aqui 6 A boomerang 6, 5 estrelas É isso Luz e escuridão Aí veio a bênção também Do osso 7 E só Só nada, né? Deu bom pra caramba 7 moços 5 estrelas Já deu um adianto Bom pra gente aqui E já ficando por aqui, galera Valeu e falou Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você Que assistiu o vídeo Até o final E assista outros vídeos No canal Tchau 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 Tchau